Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia no meio do vosso templo. Vosso louvor se estenda, como o vosso nome, até os confins da terra. Toda justiça se encontra em vossas mãos. Leitura de Zacarias 9, de 9 a 10 Assim diz o Senhor, exulta a cidade de Sião, regibila a cidade de Jerusalém. Eis que vem teu rei ao teu encontro. Ele é justo, ele salva, é humilde e vem montando no jumento. Um porto cria de jumenta. Eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar. E desde o rio até os confins da terra. Salmo Exponsorial 144-145 Bendirei eternamente vosso nome ao Senhor. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó meu rei, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade ao Senhor. Ele é amor, é paciência e é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e expoendor do vosso reino. E saibam proclamar o vosso poder. O Senhor é amor fiel em suas palavras. É santidade em toda obra que Ele faz. Ele sustenta todo aquele que vacila. Ele levanta todo aquele que tombou. Leitura aos Romanos 8, de 9 a 11 a 13. Do apóstolo Paulo. Irmãos, vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém dentro do Espírito de Cristo não pertence a Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentro dos mortos mora em vós. Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentro dos mortos. Ele ficará também os vossos corpos mortais por meio do Espírito. Que mora em vós. Portanto, irmãos. Temos uma dívida. Mas não para com a carne. Para vivermos segundo a carne. Pois se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito matar o procedimento carnal, então vivereis. Evangelho de Mateus 11, 25 a 30. Glória a vós, Senhor. Eu te louvo, Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revelas. Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Porque escondeste essas coisas, sabe, entendido. E revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fastigados. Sobre o peso dos vossos fardos. E eu vos darei descanso. Tomai sobre vós meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e miúdo de coração. E vós encontrarei descanso. Pois meu julgo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. A cidade de Jerusalém é convidada a exaltar pela chegada do rei esperado. Montado no jumento e amanhã em cavalos, imponentes. Ele é humilde, justo, salvador e anunciador da paz. Sua realeza está na justiça e na solidariedade com o povo. É a transcrição de como deveria ser os governantes, os autenticos servidores do povo, que não buscam o poder, mas o serviço. A igreja reconhece jesuína essa figura do rei descrita pelo profeta. Paulo fala da vida segundo a carne, fechada em si mesmo, que se põe a vida segundo o Espírito, força vivificadora. A novidade da vida cristã estava fundamentada na força do Espírito, que desde o batismo habita pessoas. Quem se recebe o Espírito de Deus se torna nova criatura e não age de forma egoísta. Jesus louva o Pai por este ter concedido aos pequeninos a verdade sobre sua pessoa e missão. Convido a todos que estão cansados e oprimidos, sob julgo de tantos problemas, a entrar em comunhão com ele e segui-lo. Pois é manso e humilde de coração, capaz de doar a vida pela vida dos pobres. Aqui está clara a opção de Deus pelos pobres, humildes e oprimidos. Como o povo pertencente a Cristo, alevemos a Deus nosso louvor e gratidão por conceder aos pobres e humildes a sabedoria do rei. Nessa vez de dia somos convidados a bendizer o nome de Jesus, manso e humilde de coração, caminhar ao seu lado e aprender dele como tornar leve o peso do nosso fardo, bem como de nossos irmãos e irmãs. Exultemos em Jesus, manso e humilde, que faz morado em nós, com seu Espírito e acolhamos sua mensagem de paz e de esperação dos fardos que sufocam nossa dignidade. Vivamos em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.